Por que uma fuzilândia? Por que uma fuzilândia? Na porta! Pode entrar Isso Não aparece, peraí. Desculpado, mas cadê? Cadê? Desculpado, mas... E o Matheus agora? Quem vai ficar pro chute do Ed? Eu tenho o peixaminho. E cadê Ed? Ele é uma galinha? Ele é de pó, pó, pó? Ele tá dizendo... Laura, você vai ver? Dá joinha. Dá joinha. Laura, pá! Abre! Vai, você fala... Mas... Não tem um de jeito. Como que vai trazer o Matheus de volta? Tem a Matheus ao tempo. Boa ideia, eu tenho um. Eu não consigo entrar. Meu Deus, eu entro. Eu tô procurando a Malopula do Infinito. Oi, senhor. Como posso te ajudar? Procuro a Malopula do Infinito. A Malopula L. A Malopula é perigosa. Ela é perigosa? Então... Não preciso de você. Ora, ora, ora. Todas as morrovas, melhor que o Tamus. Eu não preciso desse homem. Eu não sei se pera o universo. O que foi? Pessoal, sejam bem-vindos à aula de ciência. Hoje vamos falar de poções. Professora, eu posso ir para o banheiro? Tá bom, pode ir. Professora, cheguei. Que rápido, Laura. Você foi no banheiro rapidinho. Mas continuando. Continuem aí com as poções. Luiz Eduardo, Laura e Matheus. Matheus, posso pegar essa poção? Pode, pode pegar. Pode pegar emprestado. Eu faço mais em casa. Vai. Professora, já cheguei no banheiro. O quê? Mas você não... Ah, eu acho que eu tô ficando muito doido. Oi. Ei. Você é quem? Eric. Você conheceu? Conheço. Você é o Super Eric? Eu sou. Como você sabe? Ah, é porque o meu irmão é o seu amigo. Você quer ser... Você quer ser... Desperado? Pala. Peguei a pressão. Aqui, eu... Agora nós vamos adotar com o Super Reverso. Trouxe um amigo. Tô bem melhor. Tô de volta, equipe. Tô super nervoso. Ele não quis ser da minha equipe. Agora... Ele. Cadê o Super L? Eu vou levar só eles dois. Eu vou levar vocês dois. E os outros vão ficar aqui. Eu só quero batalhar com vocês dois. Eu acredito que eles vieram aqui. Eles vieram também, né? Eu vou destruir todos. Agora! Matheus. Ruth. Eu vou ter um plano. Vou ter um plano, tá? Equipe ele! Ataca! Todo mundo? Você é cansada! Não! Eu topei. Foi. Ai, eu topei. Foi. Super L, Reverso. Você vai ver. Não! De novo, não! 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 Eu tô afundado! Não! Nada, nada. Não vou ter fechado esse palco. Ganhamos. Uhul! Vencamos o Super L, Reverso! Uhul! Não! O que que aconteceu, Super L? Aconteceu que você demitiu. Por quê? Como assim por quê? Eu vou me demitir. Você vai ser um novo líder. Não sei se eu tenho toda essa responsabilidade. Mas eu tô te dando esse poder. Eu não vou ser mais um herói. Você não vai ser mais um herói. Eu não sou mais um herói. Eu não sou mais um herói. Agora vai ser um herói. Agora vai ser equipe ele. Vamos salvar o mundo. Eu vou sentir saudade. Eu vou sentir saudade, amigo. E aí, cadê o Super L? Não sei. Ela foi pra casa. Cansada. Tchau, amigo. Eu não tenho mais um herói. Eu não tenho mais um herói. Equipe M, meu poder de inteligência está avisando que tem vilões a solta. Vamos cumprir a nossa primeira missão, tá? Agora somos uma equipe. Me desculpa, Eric, meu irmão. Só eu que consigo. Eu que destruí a preciosa. Eu vou lutar com vocês. Equipe M, atacar. Ha! Ha! Nossa. Então, só tem novos episódios em Teteu Camisa 11. Então, vamos lá. Bate o bumbum é bate. 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 É... Os... 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 Dubladores. Matheus, Luiz Eduardo, Eric, Laura. Os giratores. Manuela, Alana. A Ilza, Karine, Kenderson. E criadora Maria Tereza. E criadora Maria Tereza. E criadora Maria Tereza. A Ilza, Karine, Kenderson. E criadora Maria Tereza.